E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Já temos a confirmação dos 3 jogos de agosto na Plus, hein? Bora lá conferir? Dá pra gravar? Gravou então! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui no blog da Playstation. Jogos de agosto para membros da Playstation Plus. Hotel Arena. Plantas Versus Zumbi e Tennis World Tour 2. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá, aqui está a capa. Bacana em agosto, jogos mensais para membros da Plus. Vai estar disponível tanto para o PS4 e PS5, hein? Vai estar disponível para a gente que dia. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, vamos subir mais aqui. Todos disponíveis na terça-feira, dia 3 de agosto, hein? Para quem curte tênis ou jogo de tiro, né? Plantas Versus Zumbi e esse eu não conheço. Hunter Arena. Esse é o tal do Mula. É isso aí, pessoal. Vai estar revelado os jogos de agosto da Plus. Beleza? Vai estar disponível dia 3 de agosto. Felicidade. É isso aí, pessoal. Se você gostou da novidade antecipada dos jogos de agosto da Playstation Plus, dá um joinha, compartilha e inscreva-se no canal. É nóis, Alan. Playstation. Playstation. E aí